Você já sabe, mas não custa repetir. Se complica, não dá certo. Nesse vídeo você vai aprender a como tornar tudo mais simples. O modelo que vou apresentar aqui pode ser utilizado como apoio na elaboração de um planejamento financeiro pessoal. É apenas uma sugestão. Não existe um único padrão a ser utilizado. Portanto, utilize o modelo que você considerar mais adequado, mais apropriado, de acordo com as suas necessidades. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para você baixar o modelo de planilha editado. Altere, crie e organize da maneira que você achar melhor. Veja como é muito simples. O modelo que eu estou usando aqui é o da Empreender Dinheiro. Empresa que faça parte como associado o Tech Finance. Pois bem, a primeira coisa que você tem que fazer na hora de estruturar o seu planejamento orçamentário é se perguntar qual é a minha real situação financeira atual. Será que eu estou vivendo de acordo com as minhas possibilidades? Ou será que eu estou extrapolando o meu limite orçamentário? Ter clareza da sua realidade financeira é essencial na elaboração de um bom planejamento financeiro. Vale ressaltar, minha gente, que isso aqui não é um achismo, tá? É realidade. O próximo passo é descobrir a tua renda líquida, ou seja, toda a grana que entra, como salário, renda extra e até mesmo aposentadoria. Depois é descobrir o quanto custa o seu padrão de vida. E para isso, você deverá registrar pelos próximos 30 dias todas as suas despesas. Porque quando você anota seus gastos diários, fica muito mais fácil ver para onde está indo a sua grana, quais são os seus gastos realmente essenciais e quais são os gastos que poderiam ser evitados. Eu sei que para muita gente, fazer esse processo é muito chato, cansativo e até doloroso. Porém, o mais chato é você não ter o controle da sua vida financeira. E não se preocupe, você vai ver que não vai ser preciso fazer isso todos os meses. Traga também para dentro do teu planejamento financeiro todas as tuas dívidas, se esse for o caso. Seja dívidas de banco, como empréstimos e financiamentos, seja dívidas com cartões de crédito, todas as suas dívidas. Tendo todas essas informações em mãos e para entender a tua situação financeira atual, calcule o teu saldo orçamentário e projeta isso para os próximos três meses. Veja o exemplo. O principal ponto de partida de qualquer orçamento é a tua renda líquida, que pode ser fixa, variável ou as duas. Anota e projeta isso para os próximos três meses. Depois de fazer isso, passe para o grupo de despesas. Nesse modelo aqui, de maneira muito simples, você pode dividir em dois grandes grupos, essenciais e estilo de vida. É claro que você pode optar também por dividir as suas despesas entre gastos fixos e gastos variáveis. No grupo de gastos essenciais, registre e classifique tudo o que é considerado gasto essencial, como moradia, transporte e alimentação. E projeta isso também pelos próximos três meses. No outro grupo, registre e classifique aquilo que você considera estilo de vida, que geralmente são gastos associados a lazer. Coloca aqui e projeta para os próximos três meses. Feito isso, você consegue então chegar a seu saldo orçamentário considerado, que nada mais é do que a subtração entre as suas receitas e as suas despesas. Aproveita aqui também para tirar a margem de segurança, que pode ser entre 10% a 20%, pois imprevistos acontecem e é sempre bom ter uma reserva para a emergência. E se você está em uma situação de endividamento, o teu saldo orçamentário, já ajustado pela margem de segurança, vai te mostrar a tua real capacidade de pagamento, ou seja, o quanto você dispõe para quitar as suas dívidas. Eu vou mostrar esse mesmo modelo, só que um pouco mais completo. Veja só o passo a passo. Comece então anotando as suas receitas e o subtotal. Aqui entra salário, comissões, décimo terceiro, férias e outras receitas. Depois os gastos essenciais e o subtotal. Dentro dessa categoria entra moradia, alimentação e transporte, que segundo o IBGE, consome 80% da renda das famílias brasileiras. Aqui entra também teu projeto de vidas e investimentos. E por que aqui na categoria de despesas essenciais? Aprenda uma coisa, pague-se primeiro. Considere o valor do teu projeto de vida como uma conta mensal. Eu, por exemplo, costumo tirar 40% da minha receita só para projeto de vida e investimentos. Tenha isso como prioridade também. Depois anote os gastos relacionados ao estilo de vida e o subtotal. Não pode faltar nessa categoria os gastos com celular, internet e saúde. Três grupos que estão comprometendo cada vez mais a renda dos brasileiros. E aproveita e anota aqui um tipo de despesa que também vem crescendo ano após ano, que são os produtos para o seu pet. Outra categoria que não pode faltar é a categoria relacionada a empréstimos e financiamentos, crédito consignado, cheque especial, juros de cartão de crédito e etc. Lembre-se de calcular tudo isso para chegar ao seu saldo orçamentário consolidado. O controle do seu custo de vida é fundamental para um bom planejamento. Se você gostou desse vídeo, então deixe seu like, comenta, compartilha e se inscreva em nosso canal. Até mais!